Música Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E pessoal, mais um vídeo de Grounded Eu vou falar aqui algumas novidades que a gente pegou aí na última live da Obsidian Que aconteceu no dia 5 do 5 Todas essas novidades eu comentei em primeira mão lá no meu canal de lives na Trovo Como sempre, o link do meu canal de lives vai estar aqui na descrição desse vídeo E eu quero comentar aqui com vocês alguns dos questionamentos que a gente fez lá no chat Da live oficial deles, da Obsidian, na Twitch E que eles responderam, e responderam muito bem, inclusive Na verdade eu não consegui participar da live Mas eu quero agradecer demais ao Moller, ao Penakova, ao Hazard também E ao Cássio, que deu uma passadinha lá depois Também, que eles conseguiram tirar várias dúvidas com O Community Manager da Obsidian, que é o Eric E também os outros membros ali da Obsidian Que estavam apresentando a live casual que eles fazem Toda quarta-feira no canal oficial da Twitch E aí essas novidades que eu vou passar pra vocês aqui A gente já viu lá em primeira mão no meu canal de lives Não deixa de colar com a gente lá também, se você ainda não me segue por lá É só seguir, o link vai estar aqui na descrição E as lives têm sido lá todos os dias a partir das 9 horas da manhã E a gente vai até de noitão com muita jogatina de Grounded E outros jogos também, sempre acompanhando aí várias novidades E em principal o Grounded E bom, eu separei aqui os tópicos das principais perguntas que o pessoal tirou lá com eles As dúvidas E de fundo vocês vão estar vendo uma gameplay aí que eu gravei na live de hoje Porque eu estou sem muitas gameplays aqui E inclusive eu não vou mostrar a Khan nesse vídeo Vai ser um videozinho bem rápido mesmo Não se esqueça também de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal Beleza? E vamos lá para o primeiro assunto que foi falado lá Que foi uma das pessoas que estava no chat e perguntou sobre o Tatu E aí o Eric disse que o Tatu vai estar incrível Ele disse que o Roly Poly vai chegar incrível no game Não deu mais informações sobre O Moller fez uma pergunta sobre o servidor Já que a Playfab tinha se comunicado no Twitter Dando a entender que o servidor já está pronto para o Grounded Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre essa questão do servidor E sim, o servidor dedicado do Grounded está muito próximo de chegar Antes mesmo até do que a gente imaginava que chegaria o servidor Aparentemente vai chegar E a resposta que ele deu para o Moller O Eric, o líder da comunidade Deu para o Moller Foi bem interessante Porque basicamente ele confirmou O servidor dedicado Mais uma vez, pessoal Ele disse que o servidor dedicado Vai trazer melhorias absurdas Para o modo multiplayer Ou seja, ele confirmou Essa situação da Playfab Da Azuri Estar sendo responsável Pelos servidores dedicados do Grounded É claro que ele não respondeu diretamente Digamos assim Mas como ele disse lá na live Ele falou que vai ser bem Vai melhorar bastante A questão da qualidade Do multiplayer Então essa foi uma das dúvidas mais interessantes E eu achei bem legal O Eric ter respondido Basicamente todas as perguntas Que o Moller, o Penakova O Hazard fizeram ali Ele estava sempre respondendo Na medida do possível No chat Outra pergunta interessante Foi Também sobre a questão dos bugs O Penakova questionou eles bastante Só que de forma educada Sobre a questão ali dos bugs Porque realmente a 0.9 O update da 0.9 Trouxe muitos bugs indesejáveis E aí novamente o Eric respondeu Dizendo que um bug fix patch Um patch de correções Está próximo para chegar Ainda nessa 0.9 Ainda nesse mês de maio Antes da questão do modo história E tudo mais Então talvez ainda essa semana Talvez no momento que está saindo esse vídeo Corre o risco de sair algum patch de correções Porque realmente a 0.9 Trouxe muitos problemas E eu acredito que eles ainda não trouxeram Essas correções Porque Eles estão bem focados aí No modo história E por último Um outro assunto Não menos importante Muito interessante É a questão dos criadores de conteúdo Que nessa live deles Eles estão sempre levando Alguns youtubers lá de fora E aí o Moller Perguntou de curiosidade Se eles pretendem trazer Criadores de conteúdo do Brasil Para essas lives deles No canal oficial da Obsidian E novamente ele respondeu O Eric E foi bem legal também A resposta Que ele deu Muitas outras perguntas Que o pessoal fez Acabou que ele não respondeu A galera do chat Mas por sorte Ou até mesmo Pelo fato do Moller E o pessoal ter feito Perguntas interessantes E ali na medida do possível Ele respondeu Praticamente todas Que a gente fez E aí ele falou Sobre essa questão também Ele falou que o Discord Tem um espaço excelente Para os criadores de conteúdo De qualquer região O Eric disse também Que tem uma dificuldade Por não falar português Mas que eles vão ver aí Possibilidades futuras sim E deu aí essa resposta No mínimo agradável Sobre a questão Dos criadores de conteúdo Do Brasil Bem interessante Esse bate-papo que teve E eu agradeço demais A vocês que foram lá Soltaram essas perguntas E também a todos Que estão acompanhando Esse vídeo Que acompanharam a live Para saber Esse tipo de novidade também Já que Num game como esse Qualquer outro game O que importa é sim A diversão Mas que se a gente Ficar por dentro Dessas novidades E acompanhar Esse tipo de conteúdo E ter sempre Um senso crítico As coisas tendem A melhorar E não A gente não está errado Por querer um servidor dedicado Por querer melhorias Num game Que é game preview Não A gente está é certo De querer isso De buscar informação Porque é assim Que o jogo vai melhorar Cada vez Mais e mais E como vocês podem ver As respostas do Eric Foram bem interessantes A gente vai tentar Participar cada vez Mais e mais Dessas lives Casuais deles Elas acontecem Toda quarta-feira No canal oficial Da Obsidian Na Twitch Geralmente é por volta Das 4, 5 horas Essa última Que a gente participou Do dia 5 Foi às 5 horas Da tarde E está aí Esses eram os assuntos Que eu queria trazer Para vocês Não pude deixar De trazer esse vídeo Com essas informações Já que A gente está próximo De receber O modo história E essa questão Do servidor dedicado Agora Realmente é muito animador Para a gente Que é fã De Grounded E no mais Eles não comentaram Muitas coisas importantes Tirando essa Questão de responder As dúvidas Eles não falaram mais Sobre o modo história Sobre o que está Para chegar E por aí vai Mas a gente já sabe Que está chegando Inclusive Eu vou passar aqui No card Esses vídeos Que eu falei Sobre a questão Do servidor dedicado E do modo história Está bem próximo De chegar E eu não vejo A hora Da gente ter Esses conteúdos No Grounded Beleza? Pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de verificar Lá meu canal De lives E também Se inscrever Aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Deixa aquele like Também Que vai estar ajudando demais Ao YouTube Recomendar o vídeo Para mais pessoas E é isso Eu vou ficando por aqui Comenta abaixo O que você achou De todas essas novidades Valeu falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo